Música Hey baby, hello, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu venho pra falar sobre o TNT, o novo lançamento da Embeleze Que é um creme Novex e vocês pediram muito e ficaram super curiosas pra saber a minha opinião Então, nesse vídeo eu vou contar tudo o que eu achei do produto Eu estive lá na Beauty Fair com a Embeleze e aí eu ganhei esse creme aqui E quando eu mostrei pra vocês, vocês ficaram bem curiosas pra saber o resultado Sobre o que que era, do que se tratava Bem, pra começar o TNT é uma nutrição, ele não é um creme de hidratação como muita gente pensa É um creme de nutrição O legal dele é que ele tem quinoa, panthenol e um mix de vitaminas A qual a empresa não diz quais são as vitaminas, tá? Ainda não tem muita coisa sobre esse produto no mercado A Embeleze também não disponibilizou ainda no site sobre ele Mas ele já está chegando em algumas lojas para venda No rótulo dele, ele diz a seguinte frase Já perdeu as esperanças? Já tentou de tudo e até agora nada? Chega de sofrimento! No Vex TNT, tratamento nutritivo turbinato Chegou para dar sua explosão de saúde A vida dos seus cabelos Sua fórmula, altamente concentrada Age profundamente na fibra capilar Repondo os nutrientes perdidos E trazendo de volta o brilho, a maciez e seu poder Será? A embalagem é muito bonita e bem atrativa A gente fica louca quando olha essa embalagem E fica pensando assim Ai, eu quero levar para casa Eu quero experimentar Eu quero saber se é bom E aí? O que será que ele faz no cabelo? Segundo ele, ele dá brilho e maciez E é verdade Ele dá brilho e maciez E por enquanto a gente vai ficar sem saber Quais vitaminas que tem nesse fotinho aqui Que é tão atrativo aos nossos olhos Porque a embeleze ainda não liberou muita coisa sobre ele Ele não está sendo destaque aí Nesse lançamento, né? Da embeleze Apesar de ser um lançamento Ele não está ainda sendo tão divulgado pela marca O que é uma pena Porque o produto é muito bom Eu usei e gostei muito desse produto Ele tem um quilo Atrás vem dizendo todo o passo a passo Muito simples Você vai lavar o cabelo O shampoo Vai tirar todo aquele excesso de água Vai deixar ele úmido Aí você vai aplicar nas mechas Fazendo um movimento de massagem Para que ele absorva bem o produto Deixar por 10 minutos com uma toca térmica no cabelo Super padrão que a gente costuma fazer No nosso dia a dia com a maioria dos cremes E o resultado é que o cabelo Realmente fica muito macio E ele fica bem alinhado Eu usei esse creme ontem E hoje é o meu cabelo Deixei secar naturalmente Pode ver que ele está até marcado Estão do lado Porque eu já dormi Já acordei No brilho Eu não vi Uma diferença enorme Porque meu cabelo já é muito brilhoso É um cabelo bem cuidado Hidratado Então não vi tanta diferença No quesito maciez Realmente O cabelo fica muito macio Você sente Na hora de lavar Você já sente o cabelo Assim com uma emoliência Muito boa Então assim O produto é muito bom E muito barato O creme gente Ele é assim ó Bem molinho Tá vendo ó Vou jogar aqui na tampa Para vocês verem Ele é bem molinho E branco Mas não se ilude não Só porque que ele é assim Meio ralinho né Que ele sai fácil Não significa que ele não vai dar A emoliência que deve Ao contrário Ele fica até mais fácil Na hora da aplicação Uma das coisas que eu tenho Que falar para vocês Sobre o TNT É que ele tem petrolato Então ele não deve ser usado Mais que duas vezes na semana Eu usei esse produto aqui Esse mês inteiro Desde que eu recebi ele E eu gostei muito do resultado Em todas as vezes que eu usei O resultado foi exatamente igual No meu cabelo Não teve alteração O que vale lembrar também É que a quinoa e o pantenol Eles ajudam no crescimento do frio Porque eles fazem os fios Ficarem bem forte E aí eles crescem saudáveis E há uma jogada Que eu estou vendo Da Embeleza ultimamente É que eles estão colocando Sempre algum produto Da fórmula de crescimento Nos componentes Dos lançamentos Que a gente está vendo Lembrando que Essa postagem aqui Não é uma postagem paga Eu estou falando Porque eu quero Porque vocês me pediram E eu realmente gostei do produto Claro Existe creme bem melhores Que esse daqui Só que para o preço Desse produto no mercado Ele é um produto muito bom Muito bom mesmo Pelo preço O único ponto negativo Desse creme aqui É o petrolato Que ele deveria ter sido Free Porque é um creme Gente Maravilhoso E a falta também De divulgação De informações Da empresa Sobre esse creme Porque gente O que vocês estão fazendo Da vida Esse creme é muito bom Eu sei que o foco Agora é cabelo cacheado Só que Esse creme serve Para cabelo cacheado Cabelo liso Ele é muito bom Dá atenção um pouco Para esse creme aí Vai Obrigada Então baby Você gostou do vídeo Gostou do que eu falei Já usou Tem curiosidade de usar Tem alguma outra Creme que você quer Me ver usando O que você achou Da minha opinião Eu expliquei direitinho Eu expliquei Tá faltando alguma coisa Comenta aqui embaixo Deixe seu comentário Aqui embaixo Que com certeza Eu vou ler Não esqueça De participar Das minhas redes sociais Instagram Snapchat E Facebook Inscreva-se aqui no canal Para você não perder Nenhum vídeo E clica nesse símbolo Aqui Tá vendo Esse simbolozinho aqui Para que você receba As atualizações No seu celular Aqui do lado Tem outros vídeos Com outras resenhas De produtos de cabelo Se você costuma gostar Então fique à vontade Para estar visualizando aí Um super beijo Da Pitu Até a próxima Tchau Tchau